Olá turma, tudo bom? Eu sou Victor Kandi, educador de circo da fábrica de cultura Sapopemba e hoje vou passar para vocês exercícios de pular corda em casa, certo? Então para essa aula a gente vai precisar de uma corda e um pouco de espaço mas fiquem tranquilos e tranquilas porque não vai ser o espaço para pular corda aquela maneira popular que conhecemos, que também é uma técnica de circo e tem muitos truques legais hoje nós vamos pular de uma maneira diferente porque estamos todos e todas em casa e precisamos de limitar, de fazer um exercício de acordo com o nosso espaço tá legal? Então caso você não esteja com uma corda aí, dá um pause no vídeo corre lá pegar uma corda e volta que a gente começa Bom, uma vez que temos a corda, podemos deixar ela de lado por enquanto porque a gente vai usar ela só depois, tá bom? Então primeiro vamos dar uma acordada, uma preparada no nosso corpo Então eu vou começar aqui, como se fosse uma espreguiçada vamos lá em cima, como se eu quisesse chegar no teto olha lá para cima também e volta devagar e vai mais uma vez sobe, 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 sobe olhou lá para cima, vai lá na ponta do pé e volta devagar ótimo devagarzinho a gente vem aqui, ó o pé para dentro e voltou por um lado para o outro joelho aqui em 90 graus e girou um pouco para um lado girou para o outro e ponta de pé girou para um lado girou para o outro e ponta de pé e ponta de pé girou para um lado e girou para o outro e ponta de pé girou para um lado e ponta de pé girou para o outro girou para o outro dá uma soltadinha como se você estivesse caminhando no lugar braços relaxados respira continua ótimo bom agora nós podemos pegar nossa corda e vamos fazer o seguinte vamos fazer um círculo no chão com a corda nós ficamos do lado de dentro desse círculo por enquanto bom como é que nós vamos fazer os pés paralelos um pouco aberto nós vamos fazer como se a gente fosse pular mas nós não vamos pular vamos ficar na ponta do pé então a gente vai fazer esse movimento aqui opa sobe e volta subiu e voltou como se eu fosse pular mas eu não pulo então ameaço que eu vou pular mas não saio agora a gente vai subir um pouquinho mais a gente vai dar um micro pulo então preparou então preparou atenção esse micro pulo ele é a evolução daquilo que nós estávamos fazendo antes anterior então o anterior a gente estava fazendo só isso aqui agora a gente sobe um pouquinho e volta com o mesmo movimento chegar com a ponta do pé e amortecer até chegar com a banhar vamos voltar lá então micro pulo preparou e agora um pouquinho mais alto ótimo respira um pouco agora vamos fazer com os braços também então como é que vai ser a gente vai abaixar pular levantando o braço certo então vamos lá preparamos e mais um e terceiro ótimo agora vamos fazer um salto desse completo com os braços indo para fora do círculo não importa qual lado vocês escolherem pensa primeiro qual lado vocês vão e a gente começa vamos lá preparamos e foi e voltou outro lado e voltou mais uma vez e voltou e outro lado e voltou aí respira agora vamos fazer um pouco mais difícil vai ser o último exercício desse desse jogo dessa atividade como é que nós vamos fazer meia pirueta para fora e meia voltou meia para o outro lado e meia voltou aí nós vamos trabalhar para os dois lados vai ser bem divertido tá certo então vamos lá preparamos escolhe já qual lado qual lado que nós vamos começar preparamos e saltou preparou para voltar e voltou para o outro lado preparamos saltou preparou e voltou de novo preparou saiu preparou voltou preparou saiu preparou voltou e relaxa e relaxa bom turma essa é a atividade que eu planejei para hoje espero que tenham gostado se quiser continuar tem muitas outras variedades que dá para ser feito eu não vou passar para que vocês criem suas maneiras de entrar e sair do círculo e também para que o vídeo não fique muito longo tá legal forte abraço tchau 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 tchau